MÚSICA MÚSICA Ora boas pessoal, sejam então bem-vindos aqui a mais um episódio de The Last of Us. Estamos no episódio número 9, vamos tentar fazer isto visto que não fizemos ontem, primeiro deixa-me por aqui inteirar o meu plano. Lá para o fundo. Isto não percebeu. Estamos no fim da que será a volta. Calma, tranquilo. Vais para ali? Isto. Estamos quase assim, diz ele. Oh, acuchaste-me. Calma, tu tem calma Tess. Deixa lá esse caramelo pirar-se. E a gente já vai. Esta tem de morrer. Se não, vai-lhes afimbrar. E vai ser assim por trás. Calma, calma, calma. Já foi, já foi. Não me deu nada. Aqui, dá um pau. Então, tá assim, vai. Então, veja, não apanha-pau. Vai então. Ah, já tinha um. O que que é aqui? Nada, é apenas uma reveta. Ah. Aqui é um milhíssimo em mim. Vamos lá para dentro. Ok. Faz uma garrafinha. Isto tem que ir mal-mandada. Esse menino. Agora, vamos de Finex. Por que isto? Temos de ir aqui buscar logo por causa. E agora, a ideia, é que eu não estou a perceber. Onde é que ainda é ali? Ah, está aqui. Aqui não há nada. E já estou mesmo aqui. Vamos fazer assim. Vão lá, pá. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Muitos meninos. Querem uma garrafa. Tão a andar ás voltas. Vou matar esta caramela Com muita calma Shhh Calte e dorme Ui tão bom Aqui também não há nada O que é que se passa aqui? Nada Eu vou matar estas caramela mesmo, senão nunca mais cheio daqui O resultado está a morrer Limpo Está limpo? Penso que está limpo Não vejo mais nenhum Não Penso que está limpo Ok Foi uma boa tática, por acaso Ah não, está aqui mais um Mas é um único acho eu Oh está ali mais um Parece que não estava ali mais um Ah vai mesmo assim Não, é melhor ir furtivamente Mas este gajo Ah já percebi, ok Vamos fazer assim Vou tirar para aqui Isso Tu vais virar as costas E vou-te afimbrar Opa 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 Shhh Ok está limpo Ok anda Finalmente percebi esta cena Bora Isso Escadinha para toda a gente É Está diferente mas é Primeiros homens Primeiros homens Subam Bora 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 meninas Está feito Andei às voltas andei Ó Opa Opa Conseguimos sair Poxa Estão tudo bem Sim Vamos embora Sim Vocês têm muito jeito Estou... Mas morri várias vezes pá Chame a sorte e sei que vai acabar Chame a Scobie Hahahaha Bora lá Mas também matei os Toots Para onde é que vamos Tess E agora Qual direção? Naquela Como é que passamos por este caminhão? Não vou saltar por cima disso, não achas? Vamos ver o que encontramos Só molichas Então, antes de mais Tenho de encontrar para aí Uma garrafita com o gás parecida Jesus Porque está muita gente lá dentro Nunca foi nada entrar assim Há champions Está aqui muito em cima de mim Deixa-me lá ver se consigo fazer alguma coisa Vem, não dá para facas Ok, então Por aqui também não dá Ok Meninas, não entrem aqui Ok Tem que ser por aqui não Isto até dava para um gajo trepar aqui Mas não A Tessana que há as voltas Mais a Ellie Aspetado Estas imagens estão mesmo brutais Foi daqui que viemos ou não? Não Ou foi? Ok Tem que ser mesmo por ali Está-se mesmo a ver Bem, são três Seja o que Deus quiser Vou tentar Toma Toma Venham cá minhas Toma 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 Incha Toma Sai daqui de mim Toma Ufff Tá feito Foram tentados recentemente Os soldados se tomaram agora Quero dizer que há mais nesta zona Temos de sair Temos de sair Temos de sair Ok Então Já temos Algo Para trepar Esse Trepa aí Não Não Então Esse mesmo Vamos subir Bora meninas Vamos subir Vamos subir O que é que se passa essa parque? Oh Está-se mesmo a ver Está-se mesmo a ver Isto está Eu vou abrir isto Para as meninas entrarem Entrei rápido chaval Bora Tess Bora Ellie Ala 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 Iрыв Shhh 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 Não Não estava nervoso Nada Teis uma coisa no sapato Ufa Ha 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 Tens uma coisa no sapato que ando lá está Ok Ok, pessoal, vamos ficar por aqui e ver mais este belo episódio do The Last of Us. Espero que tenham curtido aqui as aventuras do Joel, da PS e da Ellie. Não se esqueçam de ir ao YouTube, fazer barra CCCobi e subscrever o canal. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta também fazer barra CCCobi. Partinem-se dos outros vídeos com os vossos amigos. Dêem um likezinho também, um favorito. E amanhã temos mais um belo episódio do The Last of Us. Espero que tenham curtido. Até amanhã. Fui!